É isso aí, gente. Veja o cenário. Tava lá, mas tava sossegado lá naquele pátio. Tá vendo lá onde tá cheio de caminhão? Aí o menino falou pra nós que saía carregar amanhã. Saía carregar amanhã. Tava eu de lá, mais um marrento de boa. Um marrento fez até uma linguicinha ali, uma carninha ali pro almoço de mistura, né? Assado, que nem vocês viu. E nós tava lá de boa. Acampamento todinho desarrumado e se sentindo em casa. É lá, ó. Nós tava lá, tá vendo? Isso. Aí o menino ligou pra nós e falou assim, Seu Sebastião, pode entrar. Doca 4. Pronto. Foi um tropelo. Pega daqui, pega dali, pega daqui, pega dali. E cá estamos. Aqui dentro. Já carregando. Dia de hoje. Não é bacana? Bacana, bacana, não é mesmo? Eita coisa boa. É isso aí. E não deu tempo nem de esfriar os pneus, não é verdade? Já estamos carregando, tá? Bacana mesmo. Uma renda super potente. Aqui dentro dessa empresa que eu posso entrar. Eu posso entrar, mas eu fico aqui dentro, tá? Fico quietinha. Entendeu? Eles estão carregando lá. O caminhão chega e tá balançando. É isso aí. E eles carregam hoje. Amanhã manifesta. E a gente segue viagem. Bacana. Enquanto a gente tá carregando, é bacana mesmo. E aí eu convido de novo vocês aí com a gente, tá? De novo. Bora, bora aí com a gente, tá? E a viagem dessa vez também é curta, mas vai valer a pena. Tá bom? Bora, bora aí, ó. Se inscreve aí, curte, compartilha, deixa um like, tá? Estamos quase chegando nos três minutos, amigo. Quase, 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 quase. Bacana, bacana. Obrigada aí pela companhia de todos vocês. Bora, bora. Carregadinho, carregadinho. Agora passar a noite aqui e amanhã pôr a amarela pra rodar. É isso aí. Bora, bora. É isso aí. Abastecendo o bruto. O marrente ajudando o menino ali a dar uma lavada no parabrisa pra ficar. Beleza, joia. Que bacana. É isso aí. Estamos abastecendo aqui nesse posto. E passei de viagem. Carregado, nota na mão. E convido vocês, meus amigos, convido vocês, meus amigos. Sabe pra onde que a gente vai? Sabe pra onde que a gente vai? É isso aí. Bora, bora pra Teresina. É. Tá? Convido vocês aí pra Teresina com a gente. Tá? É logo ali. Mas, bora, bora. Tá? Quem não se inscreveu aí, se inscreve. Curte, compartilha. Vocês que estão aí passando, tá? Vamos pra Teresina. Carregadinho, manifestado, abastecido, balabrisa, lavado. Olha lá. Hã? É isso aí. E bora, bora. É, meus amigos. É a viagem que começou. Bom dia. Ah, bom dia, Marrento. Bom dia. Já estamos passando aqui em Caruaru. A viagem segue. O destino, falei pra vocês, né? Aqui é Teresina. É logo ali. O Marrento quer ver se descarrega ainda essa semana. Mas não sabe ainda. Porque nós nunca fomos nesse cliente. Nunca fomos nesse cliente, né, Marrento? Mas não tem que falar nada de agendamento. Deve ter chegado nesse caminho. É. A gente ainda que o Marrento tá meio coisado hoje. Porque ele acha que trocou um amortecedor só. Mas a gabina continua balançando, pulando. Hoje ele tá estressado com essa gabina. Ele tem um par aqui novo de amortecedor. Você vai trocar, né, Ben? Não. Você vai trocar, Ben? Ele trocou só um. E o outro ficou. Ele acha que é isso. Então hoje ele tá meio coisado. Mas estamos indo. Por aqui acabou de chover. Lá pra trás tava cedo. Mas lá em Recife choveu também essa noite. E é isso aí. É nóis na luta aqui. Que é amarelo. Bora, bora. A grande sorte do Marrento é que ele também não tá muito pesado. Ele tá com oito mil e poucos quilos. Nove mil quilos. Nove mil quilos, né, Marrento? Ah, oito mil. Nove mil quilos. O Marrento tá. Então esse barulho que você escuta aí é a chacoiação da amarela, entendeu? Chacoia, chacoia. O jeito dela ela tá assim. É o defeito do 113 frontal. Quebrar as colunas todinha que tá fazendo. Repita, Marrento. É o defeito que essa 113 frontal tem. Quebrar aquelas travessas ali da frente. Pois é, aquelas travessas ali na frente. O Marrento já mandou soldar, tudo e tal. E pelo jeito trincou de novo. Aí... Não tem ninguém que fugir disso aí. Isso aí é uma doença que vem nela, entendeu? Repita, os amigos falam, Marrento. Nós até achamos engraçado, mas nós já ouvimos isso mais de duas vezes. É o câncer da 113, é isso aí. É, o câncer da 113 e as colunas, gente. Foi muito mal feito esse negócio. Mas o Marrento pensa na possibilidade de mais pra frente comprar uma gabina. Né, Marrento? Porque pra você reformar uma gabina inteirinha, 40 dias parado. E nós não temos essa disponibilidade. Então o Marrento, mais pra frente, ele pretende comprar uma gabina e reformar e depois parar uma semana pra pôr ela aqui em cima do caminhão. Porque também o cavalo é 92 e não é por isso. Porque tem cavalo 92 que não aconteceu isso e não acontece isso. O problema é que... É, mas a maioria delas eu já trocou. Eu conheci outros 92 que teve que trocar todinho. É, né? Mandar. Mandar, é. Tem que trocar os ferros todinho deles. Entendeu, gente? Mas é isso aí. Pelo menos a mecânica dela, a motorização, tudo que foi feito, tá bom. Então é, mas tá aqui na luta. Tá? Então esse barulho que vocês escutam aí, às vezes, assim, fica até assim. É, como imagina a nós. É. Eu fico até assim. Ah, não vou gravar agora não, esse barulheira. Mas não tem como. Eu tenho que mostrar o que nós tá vivendo, o que nós tá passando. E é isso aí. Pronto. Valeu. Tá? O barulho do motor tá ótimo, tá excelente. O motor tá ótimo. A embreagem tá ok. O campo tá ok. O diferencial tá ok. Mas a parte da latareia e a parte ali da suspensão, nós não conseguimos acertar ainda. E foi de repente. Uma gente falou que essa suspensão ali da bolsa, foi de repente. Ele vem na luta, vocês vêm acompanhando ele na luta com essas bolsas. E ele acha que depois que fez a embreagem, ele não sabe o que aconteceu. Também tá ficando baixando a gavira. O punhado que fez. É. Pode ser. Mas nós estamos ali com um parzinho de amortecedor novo, nós vamos pôr. É. Pra ver. Tá? Então, segue aí com nós. Bora, bora. Passando por cá. Belo jardim. Foi aqui, meus amigos, que o marrento comprou a surrasqueira dele. Na época, 130 reais. Aí, ó. Top, top, top. Né, marrento? Só o ouro. Comprou aqui. Ele comprou a surrasqueirinha. Aí, outra vez, ele comprou os pezinhos dela. Porque ela tem pé. Né? Quanto você pagou nos pé dela, Marrento? Foi 60. Aqui no belo jardim. Pernambuco. Aqui tem bastante coisas assim, tipo, oficina, hotel. É aqui que é a fábrica da bateria. É aqui que é a fábrica da bateria Moura. Pra quem não sabe. O grande criador das baterias Moura é daqui do belo jardim de Pernambuco. É, eu acho que é uma das baterias mais conhecidas, né, Prêmio? É. Mais cara. Repita. É a mais cara. A mais cara. E a mais conhecida. Eu acho que é uma fábrica de doce, né? E a parte que mais interessa. Também tem a Tambaú. Não sei se é a Tambaú. Uma fábrica também. Ou a Palmeirão. Palmeirão, né? De doce. Tem uma fábrica de doce. Eu só sei que o doce é fantástico. É muito bom. É. Tá? A bateria, eu não sei porque dá de bom. Pois é. Agora, pra quem fala que cidade pequena não tem jeito de pôr uma indústria, de pôr alguma coisa, porque não tem jeito de sair as mercadorias, tá aqui, ó. A prova viva tá aqui Belo Jardim, tá? Vem que é uma cidade que não é uma cidade muito grande, mas gera bastante emprego essa fábrica de bateria, tá? E é a bateria mais conhecida no Brasil, é a Moura. E é aqui que faz. Eu sei que vim pra umas contadorias. É. Então fica a dica aí pra vocês que falam que não tem jeito de fazer isso, fazer aquilo. Indústria. Ah, porque aqui não tem jeito de ecoar a mercadoria, não tem jeito de sair a mercadoria. Tem sim. Tem pra lá que fica. A gente, inclusive, a gente já foi fazer entrega. Eu não lembro. Se foi polietileno, né, Preto? Porque o polietileno eles fazem, né? A caixa da bateria. A caixa da bateria. Tá? Aqui tem bastante lugar assim, ó, que faz esses serviços assim de oficina. E é isso aí. E seguimos. Paranambuco. Ah, é? Parando. E aqui tem linha e depois não tem. Mas a gente tem que ver umas coisas aqui de internet. É isso aí. Bora, bora. É isso aí, meus amigos. Levar vocês aqui um pouquinho com nós. Marrento vai comprar um queijo de quali. Vamos te chamar essa cidade, Marrento? Sanharó. Sanharó. A carne aqui, ó. Carne de sol. Olha aí. Que bonito. Olha os queijos. Tá vendo? Tudo de bom. Marrento. Aqui tem uns queijos bons. Olha essa frigideira. Bonita, né, Pedro? É de perna. De alumínio, Patrinha. Aí, ó. Olha essa aí. Aqui a churrasqueira do Marrento é dessa aqui, ó. Quanto? Duzentos. Olha, já tá duzentos, viu, gente? Ó. Tá? Aí. Aqui tem uns trens aqui, ó. Aqui do Nordeste, ó. Chapéus. Ó, chapéu típico aqui de couro. Tá vendo? Bacana? Tá vendo? Bora lá. Marrento lá vai lá comprar o queijo. Olha aí, ó. Isso aqui é a manteiga, ó. Tá vendo? Tem gruíça de todo tipo, ó. Queijo, palho. Olha aí. Vamos ali, então. Marrento tá ali. Olha aí. Marrento tá aqui. Marrento tá aqui. Ó. Essas... Essas pernas aqui é só, aqui, viu, gente? Perde só. Aí, ó. Requeijão. Requeijão. Ah, o marrento tá lá, não sei se. É isso aí. Bacana, né? Ovo caipira. Não é bacana? Isso aí. É aqui na BR, ó. Bora, bora. Isso é apagar no caixa, viu? Desde cabra também... Desde cabra, você vai ser afimado, tá vendo? E a gente cabra? É, eu tô de si. Queijo de cabra decimado. Quanto que tá a manteiga? Essa aqui é boa pra piscinhar? É. Essa qual? É manteiga de leite ou não? É, manteiga. Ah, outra coisa. Qual que é o queijo bom pra piscar ou assar que não derrete? Que não derrete. Não, mas agora ele não vai reserter o cubo. Vou colocar na brasa. É pra colocar na brasa. Não, se pausse o meu sal. Não, mas você já assando lá, não é como qualquer jeito. Você pode beber umas boas cervejas. Tá quanto o quilo dele? 16,9. Mas veja, meio quilo só. É. É tudo produzido aqui? É tudo produzido aqui? Esses queijos? Não, é, é, é. Esqueijo é? Vai ter outros que é produzido na... Aí vocês compram pra vender, né? É, tem de tudo aqui. Vamos juntar o Marrento. O Marrento comprou mais do que ele consegue carregar. Deixa que eu levo esses dois. Obrigada. Como que chama aqui? Casa do queijo da carne. Aí, ó. Sanharó, Pernambuco. É isso aí, né Marrento? Se preparando já pro fim de semana, né? Eu ainda não tô contente. Ainda vou comprar daquele ali. Se é o queijo passar. É? Bora, bora. Porque aqui eu já comprei uns queijos aqui e derreteu. Será que esse eu acho que não vai derreter não? Parece que ele tá tão... Eu acho que é o caixão agora. Deixa eu ajudar o Marrento. Bora, bora. Então, gente. É só pra mostrar pra vocês, tá? Que toda a região tem uma coisa diferente, né? É isso aí. E essa aqui é a famosa manteiga, tá? De garrafa, ó. Pra quem gosta. Tá? Mostrando aqui pra vocês um pouquinho aqui de sanharó. Bacana? E aí, aqui os chapéuzinhos deles. Legal, né? É isso aí. Bora, bora. E a churrasqueira subiu muito, viu? Marrento pagou 130 reais. Agora tá 200 reais, ó. Subiu demais. É isso aí. Aí, ó. Tem os brinquedos. Tem os carrinhos. Bacana mesmo. Caminhão nosso tá ali, ó. Tá? Aqui passa gente de todo o campo do Brasil. Todo o campo. Entendeu? Porque aqui, gente. Olha. Carne de sol, tá? É as coisas típicas aqui do Nordeste. Entendeu? É as coisas típicas daqui do Nordeste. Olha lá. O queijo coalho ali, R$14,99. É. Outro que tá R$16,00. Eu vou comprar mesmo aqui o queijo de lá. Que é o queijo de lá. Sei. Aonde você vai comprar? Aí, ó. R$15,99. Marrento ainda tá intrigado que ele acha que esse queijo, que ele encontrou ainda não vai ser legal. Então, ele tá atrás do queijo que vai, ó. Oi. Vou mostrar aqui pro pessoal, viu? Olha aí, ó. Linguiça de charme, linguiça de bode, carne de sol, mussarela. Tá aqui, gente. Tá? Cada região tem suas... Suas preciosidades. Mostrando aqui um pouquinho pra vocês, ó. Bacana, bacana. Muito bom. Muito bom mesmo. Aqui em Sanharon. Pernambuco. Aqui, ó. Ela já vai assar aqui, ó. Já tá preparando. Vai assar a carne, ó. E aqui o almoço e a janta aqui é com carne assada, viu, gente? Ela tá começando a preparar, ó. Né? É que tem a comer com o almoço, com o churrasco, viu? Quanto que tá o almoço com o churrasco aqui? R$14,00. Olha só, gente. R$14,00 aqui, ó. Quando vocês passarem aqui em Sanharon, ó. Aqui no melhor do queijo. No melhor do queijo. Tá aqui. Falou? Obrigada, hein? É, obrigada, senhora. Aí, ó. O marrento tá aqui, ó. Ó os pretos dele. E aí, marrento? Achou esse? Tá comprando mais um bolso aqui, ó. Ah, tem que marcar ele. Dá um nozinho aí lá no saquinho. Só pra nós saber na pontinha. É isso aí, gente, ó. De tudo, um pouco. Aquilo lá eu já comprei. Ele falou que não derretia, derreteu. Aí, mas eu comprei de novo. Não tô de novo. É isso aí. Agora, esse aqui o Rafael falou que não derrete. Bacana? Bom dia, tudo bom? Fala aí pra nós, então. Esse aqui é bom mesmo? Esse aqui. Eu já tô, Fábio. Pode levar a garantida aí. E qual que é o nome aqui da... Queijo Ceará, ó. Passou em Ceará BR238. Queijo Ceará. De lá do Petitisto. Falou, tchau. Tchau, tchau. Boa viagem pra você. Bom com Deus, viu? Amém. Aí, gente. Tá vendo? Pessoal, bacana, bacana. É isso aí. Bora, bora. Vai lá, o Marrente, fazendo um lanchinho. Comendo um queijinho. Esse queijinho é queijinho torrado, Marrente. O que que é? Queijo desidratado. Gente, é queijo desidratado. Tá? Nem eu sabia que tinha isso. Pode ser. E é gostoso, Marrente? É bom. É bom. Ali ensanharó, gente, que o Marrente comprou, tá? Ah, e ele tá escrito aqui, ó. Queijo de coalho desidratado. Ah, é isso mesmo. Olha aí, ó. Tá? Tá vendo? Ele falou que é pra ele aguentar até a hora do almoço. Ah? Marrente falou, eu falei pra ele, você não vai almoçar desse jeito. Ele falou, não. É pra mim aguentar até a hora do almoço. E é bom que isso não faz mal. É saudável isso aqui, né? É saudável. O preço que não é saudável, né, mãe? É. Só que vai barato, dá um bocadinho ou mais. É. Mas ali em ensanharó, ali, tem muita produção de leite. Por isso que tem bastante as coisas ali que faz derivado de leite. Você viu queijo de cava, barato? Quanto pagou, Pre? Acho que vinte e pouco. Olha. Eu só comprei um pacotinho, tem o abdôdo, uns 13 reais. É mais saudável aí do queijo de cava. Você sabe, né, meus amigos? O leite de cava é super saudável. Inclusive, tem criança que, às vezes, não pode tomar leite de vaca. Aí tem que dar esses leites. E aí, às vezes, é caro pros pais comprarem. Olha aí. Olha lá, o cabeçudinho ali, o arrento, disse que foi criado desse leite. Porque disse que ele não podia com o leite da vaca. Né? Não é saudável. Hoje em dia, eu bebo leite de vaca que nem um animal, né? Entendeu? Não vai mal. Mas aí é longe também. Porque lá na nossa cidade, lá no estado de São Paulo, é difícil ter leite de cabra. Não é que nem aqui. Porque aqui tem abundância, né? Porque aqui cria-se, né? Cabra. Agora lá é relíquia, né, meu? Não tem, né? A Bahia é longe de cabra. Aí, ó. Tá vendo o trabalho dessa criatura, deu? É. É isso aí. A gente ficou com a cabecinha desse trabalho. Aí, ficou sabidão. É leite de cabra. Dá uma picadica aí, ó. Quer deixar as criancinhas sabidas, ó. Leite de cabra nelas. Mas não achei caro. Porque vai no mercado, vai nos mercados aí os leites de cabra. Mas também, né, meu? Os queijos saem daqui de uma região dessa. Vai tão longe, tipo assim, lá pra São Paulo. Aí, chega lá, chega um absurdo, né? Só pra lá também deve ter alguma criação. Mas pode aí, é de dois dias que eles falam. Sim. Não tem que cria-se, mas deve ter. É, né? É isso aí. E seguimos. A viagem, você sabe, que é ali perto, né? É, Teresina. Que nem o Marrento falou. Ele poderia até ter esperado mais uma carga lá. Um tiro longe e tal. Mas hoje em dia não tá dando pra esperar. É que nem... É, melhor pingar do que faltar. E aí a gente pegou essa pra Teresina. Lá em Teresina, cês sabem. Já vou adiantar aqui pra vocês, meus amigos. Lá tem só o tal de um colchão. Mas o tal do colchão, mas nunca carregou lá, né, Marrento? Assim de gente pra carregar o tal do colchão. Com o quê? Olha lá, ó. Tá vendo? Assim de gente pra carregar o tal do colchão. Então nós não... Nós chega lá, descarrega e nós não espera o tal do colchão. É... Cidade mais próxima? Fortaleza. Tá? É isso aí. E estamos seguindo. Hoje tá fresco. Embora abafado. Que não tá tendo vento. Essa aqui é a BR-232. E estamos passando aqui no colchão 228. Tá? Nós passamos ali em Pesqueira. E nós vamos passar. Tem ali na cidade de Arco Verde, onde tem o nosso amigo. O Chico Fainha. E tem aquele... Nosso amigo também, o veterano lá. O Roberto. É? É, o seu Roberto também é daqui. Ele faz parte da vida na estrada. Tá sempre com a gente. E sempre lá. Falando, passando a experiência dele. De estrada. Bacana, bacana. É isso aí. E seguimos. Meus amigos, se inscrevem no canal, tá? Curte, compartilha, deixa um like. Fala pros amigos. E... Bacana, bacana. Todo dia chegando mais amigo aí, vida na estrada. Muito bacana. Acompanhar aqui a nossa rotina, tá? Nessa Scania aqui 112. 112 não. 113. Ano 92. Quantos anos tem essa Scania, Marrento? Se ela é 92? É ano de maio agora. Tem ano de maio, né? 92. Vai fazer 30. Aí, ó. Já é uma Scania adulta, né? É isso aí. E... Bora, bora. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.